O solzinho tá chegando e você confere o brilho do sol nas águas aqui do rio Itajaí, a sul em Itajaí. E a gente já mudou novamente aqui o nosso ambiente porque a nossa caldeirada de frutos do mar está em preparação. E enquanto isso eu vim conversar com o Carlos Coria. Carlos, ou Coria, né? O pessoal te chama mais de Coria, eu acho, né? Coria, então, olha só. O que mais te deixa apaixonado por Itajaí? Eu acho que essa liberdade, né? De a gente... Eu costumo andar de moto por aqui. Eu chego aqui na curva da Atalaia, já começa a viagem. A gente tem as curvas da Atalaia, né? E é um percurso maravilhoso, né, Coria? É um percurso maravilhoso. Então, eu faço isso semanalmente, assim, dou uma volta por aqui. Eu tenho até alguns alunos aqui em cabeçudas e eu já vou curtindo, né? De manhã cedo já curtindo pra onde eu tô. Tudo aqui parece que inspira alguma coisa, né? Pra gente, né? Agora, Itajaí, Coria, é um berço musical, né? São muitos músicos. Tem muita gente de referência. A tua história na música tem tudo a ver com essa inspiração musical que a nossa cidade transpira, digamos assim, com esses artistas, com as instituições aqui que também são referências na música? Sim, vamos falar assim, que no início da minha carreira musical, que foi lá nos festivais, já estudantiza ainda, né? Tempo do Salesiano, Padre Schmidt, aquela situação que muita gente se lembra ainda. Aí a gente começou a se encontrar os músicos. Carlinhos Nilza foi ali que a gente interagiu bastante. E aí, logo em seguida, eu comecei a desenvolver um pouco mais o instrumento e já comecei a ser convidado pra tocar em algumas bandas. Eu toquei em bandas de periferia. Então, começou a entrar na cidade os festivais da canção, o Festival da Música de Itajaí. Com esses festivais, começou a entrar muitos professores. E ali a gente começou a atualizar os conhecimentos musicais e cristalizar mais a personalidade musical, toda essa performance. E você é cantor, é compositor, é professor de música. Como que é assim viver de música aqui na nossa região? Bom, eu me formei, fiz licenciatura. Primeiro fiz licenciatura em bacharel em Relações Públicas. Depois, já continuei lá nos tijolinhos da Univali e já fui lá pra trás, continuei e já fiz música também. Porque a música era o objetivo. Na época, não tinha ainda a faculdade de música. Então, fiz Relações Públicas e já fui lá pra música também. E eu trabalhava com... tinha uma bolsa de estudo acompanhando as criancinhas do Cal. Ai, que legal! No coral infantil, com a professora Dani. E aquilo ali foi... passei o tempo todo com a bolsa ali e fui estudando música lá. Me formei durante a pandemia e já comecei a fazer conservatório de música, que aí já tinha o conservatório instituído. Aí fiz mais um conservatório de canto. Agora, a gente quer ouvir você cantar e tocar aqui no nosso Vermais. Nós vamos pra um rápido intervalo. Você não saia daí. Enquanto isso, acompanha Carlos Coria animando o nosso cestou e o nosso Vermais. Hoje a gente tá curtindo, né, Coria? De um jeito diferente. Legal, bem diferente, né? Esse programa especial do aniversário da nossa cidade, a nossa amada Itajaí. E, Coria, eu quero saber como que são os projetos pra esse ano? Esse ano eu tô fazendo... Já estamos na metade do ano, né, Coria? Já estamos na metade. Já estamos na metade do projeto. Pra essa metade de 2024. Eu tô inserido no projeto, no programa Arte nos Bairros, onde eu tô dando aula... Ah, eu adoro. Maravilhoso. Eu tô dando aula no Santa Regina, em dois núcleos lá. Cordeiros, Fazenda, Uruguai. Então, são diversos grupos. E a proposta é ali ter uma aula de violão pra iniciantes, ou com lelê, ou até ter um menino tocando teclado. Aí ali a gente cria uma espécie de grupo de amigos e a música é o centro da situação. Eu amo esse projeto com todo o meu coração, sabe? A minha filha faz balé no Arte nos Bairros. E eu acho que é um projeto que a gente tem aqui em Itajaí, que ele precisa perdurar por muitos e muitos anos, independentemente da gestão, né, Coria? Porque incentiva a arte, incentiva a cultura e leva inspiração pra essa criançada, né? Sim, e a proposta social também. Não só crianças, né? Porque tem adultos, idosos que participam. No meu núcleo, em alguns núcleos meus, ela tem situação que é o pai e a filha. Aí tem o marido, a mulher, a filha e a sogra. Aí vem papagaio também, né? Então tem situação assim que essa é uma proposta muito mais social e tem aquela conversa ali de brincadeira e no final todo mundo aprende. Eu costumo fazer uma aula bem rasa, bem relaxa, lúdica. Lá na pandemia, quando a gente estava trancado em casa, né? Naquela situação de incertezas, isolamento, muitos medos. Eu lembro que me chamou a atenção, com certeza não só a minha, e agora o pessoal vai lembrar que um dia você pegou o seu violão, foi pra sacada, resolveu levar esperança através da música pros teus vizinhos. E o vídeo viralizou, tu acabou inspirando outras pessoas também, né? Conta pra gente como é que foi ali, naquele momento, assim, o que que tu pretendia naquele momento? Na verdade, eu não tinha nem ideia de que a coisa podia viralizar, né? Dessa maneira. Porque nem tinha essa questão de... Essa pretensão, né? Não existia também essa questão de viralizou. Naquele tempo, a gente estava isolado. Eu só queria fazer uma música para o nosso quintal, ali, do nosso condomínio. E a gente tem dois blocos de edifício. Eu estava de cá e eu de cá, então eu fiz por o meio ali. E aí ficou um pouco alto, o pessoal lá de cima já filmou e já gostou. Começou a postar. Começaram a postar e aquilo foi indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí chamou a atenção dos prédios vizinhos? Chamou a atenção dos prédios vizinhos e aquilo estava ao vivo e nós ali isolados. Então tinha uma coisa dual, assim, de estar isolado e ao mesmo tempo presente em diversos lugares. Isso foi interessante. Eu só fui sentir o efeito disso bem depois. E quem quiser conhecer mais o teu trabalho, como é que faz? Eu tenho as redes sociais, no Instagram, o Carlos Corre Oficial. Tem o Facebook e o YouTube também. Com algumas aulas de violão gravadas também. E tem... O que mais tem? Tem umas músicas minhas que estão tudo nisso no Spotify. Plataformas. As plataformas Spotify, Deezer e todas aquelas que são distribuídas, né? E quem quiser te ver também no domingo, você estará no evento aqui em Itajaí, lá na Praça Vidal Ramos, né? Conta pro pessoal. Isso também é outra alegria, uma outra satisfação que eu tenho de ter sido convidado pra aniversário de Itajaí como a minha música no repertório dos bateristas, né? Que é um encontro de bateristas, deve ter uns 140 inscritos lá, já. 140. 140. Tá, Inar, trouxe essa informação na nossa agenda cultural agora pouco, oficial, né? Então imagine a massa sonora de percussão, de bateria que vai rolar e eu faço parte de uma banda, da banda base e eu vou cantar minha música ali também, que é o Papa Siri, que é uma música que também, essa assim, viralizou nas escolas. Ontem eu ainda tive uma escola fazendo uma apresentação musical pra escola, Odílio Garcia, e eles me convidam nessa época pra ir lá fazer essa apresentação lúdica pras crianças. Pra que as crianças conheçam realmente, né? Que a gente tem músicas como o Papa Siri, que fala aqui da nossa realidade, né? Da questão nativa, que é conhecida como o Papa Siri, né? Ô, Kori, a gente tá encerrando o nosso Vermais, né? Estamos chegando ao fim, mas antes, você pode tocar a Papa Siri pra nós? E eu já quero te agradecer pela presença, por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente nesse momento tão especial, celebrando o aniversário da nossa cidade. Legal, parabéns pra Itajaí. Parabéns, Itajaí. E é nóis. Ah, 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 tá estolo. Ah, 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 bobiça. Ah, 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 tá estolo. Digo mesmo? Ah, 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 bobiça. Preparo o pulsar Entro na bateria e vou pegar siri Me põe a remar O rio agora é mar e começou a aventura Lá em casa todos me esperam bem Panela fogo sirizada tem Papa Siri a tua vez Preparo o pulsar Entro na bateria e vou pegar siri Me põe a remar O rio agora é mar e começou a aventura Soltando pipa na fazenda Café com pô, manteiga não É o trem, é o trem Papaciri é tua vez E a hora é agora Papaciri sou Papaciri sou Papaciri sou Papaciri sou Papaciri sou Papaciri sou Olha, ah, ah, ah Tás tolo Olha, olha, ah, ah Boa e sa Ah, ah, ah